Para o nosso bolo de aipim vamos precisar de 800 gramas de aipim, aqui já tá, eu já cortei, para facilitar quando a gente for colocar no liquidificador, uma xícara de leite de coco, eu uso sempre o leite de coco fresco, já ensinei algumas vezes aqui como fazer, vou deixar o link na descrição, meia xícara de açúcar, e para realçar o sabor eu sempre coloco uma pitada de sal, no liquidificador a gente coloca metade da mandioca, sempre coloque metade para não ficar muito pesado na hora que a vai bater, e aí conforme for batendo a gente vai acrescentando o restante da mandioca, o açúcar, o leite de coco, e o sal, e agora a gente bate, e acrescentamos o restante da mandioca, e no final ó, ele vai ficar essa consistência bem cremosa, a gente pega uma forma, essa forma ela tem 18 cm por 10 cm, e é de fundo falso, o fundo dela é removível, porque fica mais fácil na hora da gente remover esse tipo de bolo que ele fica muito cremoso, você também pode fazer em uma forma de silicone, e eu untei a forma apenas com óleo, mas você pode juntar com manteiga, e vamos colocar o nosso bolo, nosso creme a gente coloca todo aqui na forma, para perceber que o creme ficou muito pesado, batendo no liquidificador, faça de duas vezes, bata primeiro um pouco, depois a outra metade, pronto, mas eu gosto de finalizar com coco ralado, aqui é opcional, se você não tiver ou não quiser colocar, não precisa. Vamos agora levar para assar no forno pré-aquecido a 180ºC, entre 40 a 50 minutos, ou até que a gente dê uma balançada nele, e o centro permaneça firme. O nosso bolo está pronto. Espere esfriar antes de desenformar ou de cortar, tá? Como o fundo do meu é falso, eu vou usar um copo, para a gente retirar aqui de cima. Olha que lindo! Tchau, tchau!